Bate-cabeça... Aí, peraí... Bate-cabeça! Bate-cabeça! É bate-cabeça! Você falou bate-cabeça! É isso que eu pensei... Começando mais um bate-cabeça direto aqui do La Iglesia, em Pinheiro, São Paulo O seu podcast da Road Crew, nosso Papo Headbanger Tô aqui com o Luiz Tosse, e aí Tosse, beleza? Fala galera, fala batalha, tudo bem? Estamos aí começando mais um bate-cabeça, nossa mistura de bate-papo com o Papo Cabeça Tudo sobre rock'n'roll, heavy metal O convidado de hoje, Anderson Melini, que é um cara que já tava... acho que vocês já tem visto muito ele aí em evidência nos últimos meses Um herói, né? Um cara que produz um documentário sobre heavy metal no Brasil Pra quem não conhece, diretor e idealizador de André Matos, o maestro do rock, nós vamos falar um pouco sobre essa aventura aí Tudo bem com você? Porra, tudo bem, tudo ótimo Melhor agora que com vocês aqui no bate-cabeça, né? E com dois amigos ainda, porra, incrível, cara Obrigado aí pelo convite Valeu você Prazerzão O Anderson, como eu falei, é um herói Um cara que, porra, mexer com audiovisual no meio de uma pandemia Num documentário independente Pra falar sobre música, sobre um nicho de música ainda que é o heavy metal Cara, parabéns pra galera conhecer um pouco melhor você aí Conta um pouco do seu... do seu história Quem é Anderson Melini? De onde veio? Do que se alimenta? O que faz? Como é que você foi se enfiar nessa, cara? Como vive, né? Não se reproduz Bom, cara, putz, sempre gostei do audiovisual, né? Filme, DVD de banda, show gravado de banda, comerciais Sempre gostei da... me fascinou, né? A área audiovisual E infelizmente eu não escolhi isso como primeira profissão Quando você tá saindo da escola ali Não sei porquê Mas eu não fui pra esse lado Fui pra uma outra área Fui pra área da saúde Mexi bastante com música também Mas nada na área audiovisual A área audiovisual pra mim era mais um hobby Do que propriamente minha profissão Então eu mais curtia Eu ia estar ali naquele meio e assistir e fazer a coisa de uma forma amadora, né? E aí, pô, fui pra uma outra área Me formei em veterinária, área da saúde E, cara, putz, mas sempre mexendo com o audiovisual Porque sempre era o meu hobby E aí, em determinado momento o negócio começou a virar o que eu tava fazendo E eu falei, bom, já que eu vou trabalhar profissionalmente com isso Preciso, obviamente, me profissionalizar Então eu fui fazer um curso Numa escola, nas melhores escolas de audiovisual Porque tava começando a fazer a parte digital naquela época E fui aprender de verdade a fazer um negócio profissional E aí, cara, aí minha vida mudou, né? Radicalmente aí comecei a trabalhar em produtora Trabalhei numa TV pela internet Comecei a trabalhar bastante em TVs pela internet, em portais, né? Trabalhei no UOL, trabalhei no Estadão Então eu fui aprendendo cada vez mais O lado também jornalístico do audiovisual, né? De você poder fazer, contar uma história Investigar alguma coisa ali Fazer um jornalismo investigativo E aí, né? Aí vem essa ideia de Querer fazer um, pô, um documentário Por que você não faz? Tem que fazer um documentário Todo mundo me cobrava isso, né? Não, você tem que fazer um documentário Todo mundo que trabalha com jornalismo e audiovisual Faz um documentário Cadê o seu? E eu ficava pensando Um dia, deixa eu pegar a experiência Deixa eu, né? Saber fazer e fazer bem feito, né? Não vou fazer de qualquer jeito E aí fui fazendo aí Em 2018 Veio a ideia Pô, eu vou fazer um documentário Agora vai ser o meu primeiro E comecei a delisar esse documentário aí Que tá agora aí disponível até na Road Crew pra todo mundo assistindo E aí ele falou A primeira ideia foi de fazer do André Matos ou não? Não, primeiro foi fazer do Angra, né? Porque eu nunca pensei na ideia de fazer de uma pessoa, né? Fazer, ah, vou fazer sobre a vida Biografia de uma pessoa Eu queria fazer de uma banda Fazer uma banda Era dois objetivos que eu queria Ou uma banda Ou fazer de um movimento A ideia também Eu queria fazer de um movimento É... O começo do heavy metal no Brasil Mas o... O... O cara lá da... Do Mica O Mica O Mica a gente tinha feito, né? O Brasil heavy metal O Brasil heavy metal é excelente É... Só que ele fez mais... É... Fixo no anos 80, né? Ele foi dos pioneiros Até o Sepultura Estourar e o Vaipo Exatamente Aí ele parou Minha ideia era fazer um pouquinho maior Mas eu falei Mas já tenho do Mica, né? Então, cara É... Banda Que banda? Sepultura já tenho deles, né? É... E eu queria que fosse uma banda nacional Né? Que fosse uma banda aqui do meu país, né? Que pudesse contar a história E pudesse até facilitar pra rodar aqui no meu país, né? Eu não tenho que fazer, sei lá Um documentário sobre, sei lá O... Scorpions Halloween Eu ia ter que ir pra Alemanha Pra conversar com as pessoas lá Então... Pra primeiro documentário Talvez... Seria uma coisa que me dificultaria muito a minha vida Então eu falei Vamos fazer uma coisa nacional Aí pensei A Sepultura já tenho deles Ah... Talvez o Corsos Ah... Mas eu nunca fui tão a fundo na carreira do Corsos Então... Talvez... Não sei E aí veio Viper e Angra Né? É... O Viper tinha feito também um documentário deles Também... Exatamente Já tinha o deles E aí eu falei Pô, do Angra não tem, cara E eu vivi toda a história do Angra, né? O começo Quando começou a circular a demo da Witch Horizons, né? Eu tinha uma cópia Me copiaram aquilo lá Eu frequentava o Black Jack na época E aí eu... Meu... Peguei um embrião do Angra Até... Hoje em dia, né? Sempre fui nos shows Então eu falei Pô, acho que... Justo, né? Eu falar sobre uma coisa que eu entendo Que é o Angra Então eu fui fazer sobre o Angra Só que a gente começou a esbarrar em muito O Angra, né? A gente sabe que tem muitos problemas com ex-integrantes Com empresário Com... Então eu falei Pô, acho que eu vou ter muito problema, né? Com... Pra contar uma história Eu não queria fazer como foi feito do Sepultura Faltando pessoas importantes na história, né? Sepultura não tem os dois cavaleiros, né? Então... É... Cara, eu... 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 Eu não queria isso Falei, mas pô, vai faltar um cara mega importante Porque é do Angra e tal E aí eu falei, bom... É... Aí o Patrick, que era um cara que... É... Filmava muito o André, né? Em turnê Fazia muitos vídeos pro... 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 Pro André Matos É... Me falou, cara, você tá fazendo do Angra? Por que você não faz do André? Ele falou, cara, eu... Ele não trabalho mais hoje nessa área, né? Hoje ele faz uma outra... Outra atividade E ele falou, cara, eu tenho um trabalho que eu filmei por anos com o André Em casa Que... Nunca foi aproveitado Porque eu não trabalho mais com isso Vou passar a bola pra você Você tem que continuar isso, né? Porque... Fala com o André, conversa com o André Ele vai adorar a ideia De você fazer esse documentário dele Porque já tá semi-rodado já Tem muita coisa de anos... De 15 anos, 20 anos atrás Que eu filmei com o André Então, pô, cara... Conversa com ele Falei, bom... Vou conversar com o André Vamos ver E eu já tava com essa ideia de mudar mesmo Mudei, mudei Começamos a filmar Filmamos umas 3, 4 pessoas É... Já com a ideia de ser documentário do André Não mais do Angra A gente já tinha filmado com o André Como sendo do Angra E mais acho que umas 3 ou 4 pessoas Como do Angra Aquele do André gigantesco piano Era pro Angra? Pro Angra! Ele foi o primeiro Ele foi o primeiro Foi o start do documentário Foi ele Ele que gravou Foi o primeiro cara que gravou E a gente gravou mais umas 3 ou 4 pessoas Depois ainda Com o do André E aí a gente mudou pro do André E a gente gravou mais umas 4 pessoas É... Com o do André E eu não consegui falar com o André Era uma época que tava muito difícil Conversar com o André Ele tava em turnê com o Xamã É... Tinha um... Um problema com a empresária dele Que era meio difícil de chegar nele Então... É... Eu não consegui pessoalmente falar com o André Né? E o André faleceu Então assim... É... As pessoas um pouco confundem Fala assim... Ah... O cara mudou depois que o André faleceu Ele foi fazer A gente já tinha mudado E mais que isso É muita gente que acha que o documentário Nasceu por causa da morte do André É... Exato E é muito curioso isso Que era um projeto que já tava em andamento Antes a gente... É... A Road Crew A gente vai falar um pouco mais a frente Aí sobre a parceria que a gente fez, né? E eu conheço o primo do André O Eco Que é um dos... Dos produtores executivos, né? Um super envolvido na... Nesse... Nesse projeto E chamou muita atenção isso Que era um negócio Que então já tava no radar do André É... 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 Esse... Esse... Esse documentário acontecer Então mais até do que uma homenagem Que acaba sendo Esse é... A realização de um projeto que começou com o André em vida, né? Isso... Isso é o mais interessante disso tudo, né? Que as pessoas perguntam justamente isso Mas peraí, você fez o documentário ali Começou com... Um documentário... Você gravou com o André como um documentário do Angra Então... Obviamente você não fez perguntas sobre o Xamã Sobre o... 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 O Virgo... O... O Angra... Falei e agora Você não vai ter o André nos outros filmes Você vai ter ele falando do André? Você vê como as coisas são Predestinadas e são... Cara, é incrível Quando a gente descobriu as coisas Primeiro que assim, quando eu comecei o documentário Perguntar pro André A... 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 A entrevista com o André Eu comecei com ele, falando assim, André, como foi você encontrar com o Rafael lá na faculdade e montar a banda? Conta aí como surgiu o André. Ele, não, peraí, pra poder falar disso, eu tenho que voltar alguns anos no tempo, quando eu tava no Viper. E ele pegou e gravou uma hora e meia, a entrevista do André foram cinco horas e meia. Ele gravou uma hora e meia só falando de Viper, que pra mim foi, ele me deu. Ele falou, peraí, vou deixar gravado isso daqui. E aí a gente me pergunta, pô, mas e do Xamã? Ele não falou, vocês pararam quando ele saiu do Angra? É, a entrevista terminou, quando ele contou o motivo dele ter saído do Angra, todos os problemas que ele teve lá. E aí falou, pô, e aí, agora o Xamã e a carreira solo e o Virgo e os outros projetos. Cara, tudo isso o Patrick tinha gravado. Nossa, o galera já começa a ficar com coceira aí assistindo. Então a gente tem da época, cara. A quantidade de material que tem. A gente pediu, né, pra fãs. Exato. Tem coisa que eu... O depoimento dele inicial parece coisa que sou eu que tô falando. O que você falou no começo, na sua abertura, sou eu. Porque eu também trabalhava com audiovisual. Eu que filmava show antes. Aí depois foi o Anderson. Eu até brinco, né? Você me substituiu. Exatamente. Aí você começou a filmar. E assim, além de todo esse material que, pra decupar, pra ter tudo, pra arrumar, pra ver a imagem, você pediu material de quem não tem, quem tem alguma coisa filmada. Então você tem um negócio, você conseguiu, né? De tudo. A gente, na verdade, no começo a gente nem pediu, né? As pessoas, quando descobriram que eu tava fazendo um documentário sobre o André, começaram a me mandar mensagem direct no meu... A gente nem tinha ainda no nosso Instagram, no meu pessoal. Assim, olha, eu tenho aqui um monte de foto, eu tenho um vídeo que eu filmei do André na praia. Eu filmei o André não sei aonde. Pra onde eu mando? Entendeu? Então assim, depois disso que eu vi que a gente tava recebendo um material que eu nunca vi, né? Eu falei... Aí eu falei, não, eu tenho que avisar as pessoas que... Por favor, se você tem... Nusman, a gente recebeu material do mundo inteiro. Não foi só do Brasil. A gente recebeu coisa do Japão, a gente recebeu coisa da Itália, França. Pessoal, olha, eu tenho aqui, acho que te interessa? Então, muita coisa. E essas entrevistas que o Patrick tem, são legais porque são da época, né? São da época, assim, o André tava no Xamã, né? E ele deu uma entrevista, vamos gravar. Foi, sei lá, eles foram passear, sei lá, no Chile, lá, né? Subiram lá, passearam pra cidade e eles fizeram. Conta aí, André, aí, aí, o Xamã, não sei o quê. Como tem aquela... Tem no primeiro filme, todo mundo já conhece a imagem, não acaba não sendo spoiler. Aquela entrevista que tem ele no topo de uma... Lá na Chapada dos Guimarães. Aquela entrevista tem duas horas. Não é só aquilo. Aquilo que ele falou sobre a morte é um trecho. É um trecho da entrevista. Mas ele conta a história dele no Xamã praticamente inteira, em cima da montanha. Você entendeu? Então, assim, cara, a gente tem... E aí, depois, tem um cara lá na Alemanha, se eu não me engano, que filmou com ele quase duas horas dele falando da carreira solo. Quando ele tava gravando o primeiro disco. Então, tem uma entrevista incrível dele. Por que que ele optou pela carreira solo. E coisas que eu nunca ouvi ele falar em entrevista nenhuma. Tá naquela entrevista que ele deu em 2007. Que foi a época da carreira solo. Então, a gente tem essa entrevista da Chapada lá, que foi, se eu não me engano, em 2004. Na época, ele tava no Xamã. E temos a entrevista de 2007, quando ele tava lá na carreira solo, lá gravando na Alemanha. Foi muito diferente daqueles documentários que até a gente vê que são bem feitos. Mas você vê que é uma colagem, porque não teve nenhuma entrevista que conseguiram, assim, do assunto. Tem um documentário, até pra fazer um pouco de justiça aí. Eu sempre estou falando de alguns documentários brasileiros. Tem um que eu acho muito foda, que eu trabalho com o Gastão Feito Butinado. Esse é pioneiro, um dos pioneiros. É uma grande referência. E é interessante isso. Eu gosto muito desses documentários. Pô, os próprios trabalhos do Sandem, né? Que é, talvez, o cara que disseminou mais essa coisa de documentários. Você conseguiu combinar imagens de arquivo com entrevistas de época, com entrevistas atuais. Então, eu acho que são três pilares pra você poder contar uma boa história, né, cara? E a quantidade de material de arquivo que você tem. A gente tava vendo aquelas cenas do André tocando piano na casa de um argentino, né? Não me lembro se era na Argentina. Na Argentina, é isso. Então, essa é a nossa sorte, né? Que a gente teve... O segundo filme deu uma atrasada, né? Vai dar uma atrasadinha pra sair. E a gente até ficou feliz, porque essas fitas chegaram agora. Não chegaram quando a gente tava copilando o material há dois anos atrás. Elas chegaram uns dois meses atrás. Então, isso... Cara, imagina se a gente já tivesse fechado o filme e não colocasse essa parte tão importante. E isso daí aconteceu num... O cara que tava levando o André pra fazer uma promo-tour na Argentina, né? Pra divulgar o Holy Land na época. Ele tava sozinho na Argentina com o produtor, né? Que tava levando ali em tardes de autógrafos, em entrevistas em rádio, TV e tudo mais. E no final do dia, o cara chegou e falou assim... Não, não, eu vou fazer um jantar lá na minha casa. Quero que você vá. E ele filmando tudo. Na hora que chegou, o André chegou na casa dele, ele tinha um piano gigante de cauda na sala dele. Aí, lógico, piano... O André amante de piano. Lógico, ele vai ver um piano ali. Ainda mais se for um piano bacana. Você acha que ele não vai pedir pra dar uma tocadinha? Claro. E ele pediu. E o cara continuou. Eu falei, posso continuar firmando? Pode. O André deu um concerto na casa do cara, pra família dele. Que muito provavelmente não sabia nem quem ele era. Você via que eram pessoas que não eram do rock, do heavy metal, nem nada. A mãe dele lá. E ele tocando música clássica, assim. E aí, até pediram pra ele cantar. Ah, canta uma música da tua banda, né? Ele cantou a Witherin Heights, né? Que era do piano, não era do Angra, mas o Angra tinha regravado. E fez ali a Witherin Heights. Cara, porra, cara. Material preciosíssimo. Imagina se a gente não tivesse colocado, né? Se o cara lá não tivesse mandado pra gente, entendeu? Então, porra, cara, são coisas incríveis. Nesse caso, então, por exemplo, foi uma... Porque o filme agora, antes, eu não sabia... Ninguém sabia que ele seria dividido. A ideia que todo mundo tinha é que ia ser um filme e acabou. Um só. Acho que nem o Anderson sabia que ele ia ser dividido, né? Porque é uma obra viva, né? Ele foi... Você tá recebendo coisa, então foi até bom que não foi... Acabou. Claro, a gente tinha... Começou a editar o filme e quando eu cheguei até o Eco, né? Que a gente citou aqui, era um cara que acompanha toda... Ele é dessa área, né? De publicidade e tudo mais. Trabalha diretamente com produções audiovisuais e tudo mais. Então, é um cara muito indicado pra me ajudar e me ajuda bastante. E, obviamente, ele sabe toda a história do André, tá na família, né? Então, assim, ele falava... Eu falava pra ele, ele falou, ô Eco, tô editando aqui. A gente ia editando em ordem cronológica, né? Desde o nascimento do André. E ele fala... Eu falei, olha, ô Eco, eu já tô aqui, sei lá, em 2003, eu tenho 10 horas de filme. E aí, o que nós vamos fazer? Tenho mais ainda 16 anos pra contar aqui. E aí, como nós vamos fazer? Já vai pensando aqui o que nós vamos fazer. Porque eu não vou conseguir cortar isso. É tipo você, né... Cortar uma coisa, uma obra sua. Você fala, meu, peraí, eu vou tirar esse pedaço aqui. Cara, eu não vou conseguir tirar pedaços do negócio. Pra quem trabalha com audiovisual, o processo de edição, ele é, ao mesmo tempo, um processo de desapego muito grande, né? Eu fico muito impressionado. Eu ia até perguntar se você viu o que você achou, por exemplo, o trabalho do Peter Jackson no Get Back, né? Porque pro cara conseguir condensar naquelas 10 horas, mais de 100 horas de material, com aquela riqueza... Você imagina o que não tem lá, o que ele tirou, né? O que ele teve que tirar com a dor no coração, né? O que você achou do... Eu achei fantástico, aquilo eu achei fantástico, né, cara? Pô, e o cuidado de você tratar a imagem... Parece que o nosso fui filmado agora. Você entendeu? Então, assim... Não é um fenomenão mesmo. Cara, é um cuidado, pô. E quando eu fiquei sabendo que era o Peter Jackson que tava fazendo esse documentário, eu falei, nossa, a gente não pode esperar menos, né? Óbvio, cara. A gente saindo do nosso ambiente aqui, mais de rock and roll, o heavy metal e tal, mas eu assisti recentemente aí na Netflix esse trilogia do Kanye West, do rapper. Não sei se vocês assistiram. Não assistiram. Nem é tão... Precisa de eu gostar de coisas de hip hop, mas é... Cara, um dos maiores hip rappers da história e eu de todo o movimento. E ele tinha um cara que começou a filmar ele pra um programa de hip hop, de periferia, de cultura black, quando ele era um menino em 92. E o cara tem quase 30 anos de material de arquivo seguindo ele. É a mesma coisa que você fala, não acredito. Ele compondo as primeiras coisas, ele tomando porta na cara das gravadoras, ele fazendo a primeira demo, como ele conseguiu fazer o primeiro disco dele, que já teve 10 indicações ao crime. Mas aí é muito dessa coisa de falar, cara, como é que... Exatamente. É o que eu falo. O documentário do André estava predestinado a ser feito. Alguém ia fazer. Em algum momento alguém ia fazer. E eu dei a sorte de conseguir começar lá no do André, mudar pro do André e a família do André me apoiar e estar comigo nisso. Eu dei que eu sou um cara sortudo. Porque estava predestinado. Meu, a gente tem mais de 5 mil fotos. O pai dele era fotógrafo profissional. Assim, tem foto desde ele de bebê até ele adolescente, quando ele convivia com o pai. É tudo retratado, cara. Tudo retratado. Lógico, é mais difícil você ter uma filmadora nos anos 70, você ter um vídeo dele criança. É muito difícil, né? Mas a família dele também, quando começou a ter as filmadoras mais caseiras, já adquiriu uma. Então, tem o André, assim, na época do Viper, assim, já, no ambiente de família, filmado também. Tudo filmado. Tem essas mais de 5 mil fotos. A gente tem esse material que o Patrick filmou com o André. Eles dois, né? Em turnês, assim, pensando no documentário do André. Então, assim, é... E eu ter feito uma entrevista com ele, que era a única coisa que se eu não tivesse feito sobre o André, a gente não teria. material do André, realmente, ele falando de André, você sabe, ele não faria. Não falaria antes. Então, eu consegui o mais difícil. Você começa um projeto como esse, você faz a entrevista com o André, você herde esse monte de material do Patrick com o André Moni. Eu imagino que o natural seja, vamos abortar o projeto, e fazendo de uma tragédia uma volta por cima, eu acho que isso acabou dando ainda... Agora sim, é que isso vai sair, agora ele vai sair, e acabou virando quatro filmes aí, o que a gente tem previsto, sim, a coisa não esticar mais ainda. Como é que foi isso? Você sentou com o Eco, falou, agora a gente vai ter que... Cara, na verdade, foi tudo antes mesmo de eu falar com o Eco, porque quando a gente mudou para o do André, eu ainda não tinha contactado a família do André. Eu estava tudo... Era com o André, até o do André era direto com o André. E quando a gente mudou para o documentário do André, para ser André Matos, eu entrei em contato com o André através da assessora dele, que cuidava das coisas dele. Então era tudo... Não era a família, nunca teve o Eco na jogada até então. Então assim, quando o André faleceu, cara, eu obviamente falei, eu não vou conseguir fazer mais isso, eu não vou conseguir ficar ouvindo o André, ouvindo histórias do André, cara, porque além do André ser um cara que era, assim, acima de tudo, um ídolo para mim, do heavy metal, um ícone do heavy metal mundial, que eu sou muito fã, cara, ele era meu amigo, cara. Como eu vou ficar ouvindo a voz desse cara que confiou tanto em mim as coisas? Inclusive uma coisa que eu sempre falo, e tem uma... Quando a gente estava montando as câmeras, fazendo luz e passando áudio, antes de começar a gravação do André, ele chegou para mim, vocês estão gravando já? Daí eu falei, não, 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 estamos só afinando. Eu falei, tem uma coisa para falar para você, ele falou, tem uma coisa para falar para você antes da gravação. Aí eu peguei e falei assim, claro, André, fale. Aí ele pegou e falou assim, cara, você sabe que eu só estou participando disso daqui, porque o negócio é para você, né? Você sabe disso, que é para você. Você merece fazer isso. Você merece mais que todo mundo fazer isso, porque você me apoia de lá de trás, desde o Viper, Angra, Carreira Solo, Xamã, sempre você esteve comigo, você sempre foi uma pessoa honesta comigo, e eu sei que você vai fazer o trabalho direito. E, para a minha sorte, a nossa produtora, que estava lá, fazendo a imagem de making of, backstage, ela estava filmando. Ela estava filmando e ela me mandou esse vídeo do outro dia. E aí eu lembrei, querendo ou não, quando eu entrei em contato com a família, depois do falecimento do André, com a família do André, depois de eu ter pensado muito se eu ia continuar a fazer aquilo, e o que me fez voltar atrás, eu pensei em pegar esse material, a decisão primeira foi pegar esse material e entregar para uma outra pessoa fazer. O professor, olha, está aqui, está para ser me pronto, para você editar. Está aqui e gravar essa lista de pessoas aqui que eu preciso que esteja no filme. Falta isso. Eu, só supervisionar. Mas, eu lembrei desse vídeo. O André falou para mim, quem tem que fazer é você. Falei, cara, como que eu não vou fazer? O cara jogou essa bola para mim, eu vou passar a bola para uma outra pessoa, depois que o cara morreu. Você entendeu? E aí eu peguei, falei, bom, vou fazer. Entrei em contato com a família, que obviamente precisava de uma autorização, o André não estava mais aqui, para continuar o projeto. Eu queria sempre demonstrar que eu não estava sendo oportunista, o filme já estava sendo rodado, e tudo mais, para a família. E aí, óbvio, eles são super bacanas, mas óbvios, desconfiados. Eu conhecia só o Daniel Marcos, que tinha feito faculdade comigo de música, muitos anos atrás, mas também ele já não lembrava muito de mim. Então, eu precisava contar isso para a família, de que eu estava fazendo, e que não parecesse ser oportunista. E aí o Eco foi quem eu conversei, foi com quem eles me passaram, falando, olha quem está mexendo com essas coisas do André, é o Eco, a mãe do André, o irmão do André, eles estão muito abalados ainda, é muito recente, né? E aí eu falei com o Eco, e ele falou, cara, mas espera aí, você pegou uma autorização de imagem do André, alguma coisa que ele assinou, depois da gravação? Falei, cara, eu tinha muita amizade com o André, cara, eu não tinha esse hábito de, ah, assina aqui, André. Você entendeu assim? Cara, tipo assim, a palavra, sempre foi assim, eu sempre trabalhei com o André dessa forma, eu trabalhei com o André algumas vezes, então sempre foi de palavra, e o André era muito assim com muita gente, por isso que ele foi muito sacaneado na vida, porque ele era um cara muito de palavra, sem assinar. Eu falei, olha, não tenho, mas eu posso mandar um vídeo para você? Eu mandei o vídeo. Aí eles me ligaram na sequência e falaram, cara, eu não tenho, eu sou válido, mas porque é papel. Mas o meu cara está falando que é você que tem que fazer, quem somos nós da família para falar o contrário? E foi. E aí, isso, aí o Echo abraçou o projeto, de verdade, abraçou, falou, cara, estou te levando aí o arquivo de vídeo que a gente tem aqui em casa, eu nem sei o que tem nessas fitas, mais de 50 fitas, acho que muita fita, que minha mãe filmava lá desde os anos 80, então tem muita fita aqui, cara, peço que você toma cuidado, porque eu não sei o que tem aí dentro, não tenho como tocar isso mais, e estou levando aí na tua casa. Ele trouxe em casa uma caixa gigante com fitas, comecei a assistir, a achar todo esse material inédito do André em família, que era uma coisa que o André não mostrava, e ele começou a soltar mais material. Vinha mais, vinha ver as fotos, vieram coisas, HDs, CDs, DVDs, arquivos de coisas que tinham do André, e sempre eles confiando em mim, deu ver o que tinha, falar para eles e pedir autorização para usar aquilo ou não, que seria o contrário, eles viriam primeiro, isso você pode, isso você não pode, não, eles me entregavam tudo, aqui, assista, a gente confia em você, e você só conta para a gente o que tem. Eu assistia, falava, olha, tem isso, tem isso, tem isso, então, cara, material riquíssimo, que estava todo predestinado a ser feito esse documentário. E você, enquanto fã, porque assim, a gente conversou sobre isso uma vez, a revista mais difícil da Road Court, estamos fazendo, edição 267, vai começar em 268, a mais difícil da minha vida, todas são difíceis, mas emocionalmente, foi especial do André Matos, após a morte dele, pelo mesmo motivo que você falou, só que, todo dia eu lia algum texto do André, via foto do André, buscava no seu pedro, todos os dias, você está vendo isso há muito mais tempo, e você, enquanto fã, você deve ter visto coisa que, alguma coisa te emocionou, assim, de você chegar e falar, nossa. Cara, o que me emociona, assim, eu peguei essas fitas em 2019, 19, peguei essas fitas, já estamos aí há três anos com as fitas, o que me emociona muito, cara, é, o quanto o André, era um cara presente, na família dele, em datas comemorativas, dia das mães, e Natal, cara, ele era muito presente, e quando, eu vejo aquilo, e sei que aquilo, não acontece mais, né, porque, o André não está mais aqui, o avô do André não está mais aqui também, a avó do André não está aqui, a mãe do Eko não está mais aqui, o pai do Eko não está mais aqui, então, aquilo, né, eu imagino o vazio, que a família do André, quem ficou, tem disso, né, aquilo me emociona muito, né, principalmente quando eu estou em Natal com a minha família, eu penso muito, eu sempre mando mensagem para eles, tá tudo bem, então, isso me tocou muito ver aquilo, e era uma coisa muito intensa, né, o André sempre querendo animar a festa, tocava um negócio ali, a gente até botou, não vamos contar spoiler, mas no filme tem uma coisa inusitada ali, que ele faz de família, você vê que ele não está ali para ser o André Matos do André, ele está ali tirando um barato com a família dele, aí tinha um negócio que eles faziam uns amigos secretos, aí tinha que botar um chapéu, cada hora, quem cantava, quem era um amigo secreto, tinha que usar um chapéu, e cada ano era um chapéu diferente, então, é tudo ideia, assim, que eles faziam ali, né, de, de, meu, assim, eu assistindo, me emocionava, falar, pô, cara, uma coisa, assim, que, o Luiz falou um documentário, tem outro, que eu acho muito interessante, que é o do Enfio, a história, aquele, ele tem todas, tudo que precisa ter no filme, tem a parte de humor, tem a parte que é hiper, meu, triste, aí tem a história, e aquele documentário parece, Sacha Gervásia, né, ele parece roteirizado, no sentido, parece que ele foi roteirizado, mas parece que a história, foi combinada, tem a nova dramática, tem a redenção no final, e eu vejo muito isso do André, eu vejo isso muito no do André, tem, tem essa, né, por isso que eu, que quando o Patrick me convenceu, ele me usou esses artifícios, falou, cara, no André, você vai poder contar sobre todas essas bandas, sem precisar ter os caras das bandas, o negócio que você tá contando a história do André, não dos caras, não da banda, então, o fato de não ter, um integrante da banda X, naquele, nesse documentário, não vai merecer o documentário, porque o documentário sobre a vida do André, né, então, você vai eliminar isso, e tem esses, essas loucuras que as pessoas vão se fascinar, do cara sair sempre da banda, no auge da banda, por um motivo que pra gente fala, esse cara é louco, como o cara abandona o negócio no auge, né, mas pra ele a gente mostra o porquê, e as pessoas se emocionam, porque é uma coisa muito mais pessoal do que profissional, porque, por por financeiro, por comercial, né, era uma coisa muito mais, o André, quando ele não tava feliz emocionalmente no negócio, não importa o dinheiro, não importa o sucesso, não importa, vamos começar do zero de novo, ele começava o negócio do zero, então, tem essas nuances, né, do André, tem o lance dele falar várias línguas, ele ter aprendido a ler muito cedo, então, que são coisas que, não é normal, né, assim, não é uma vida de uma pessoa normal, então, o que você conta, que tem essa, justamente essa ideia, pô, ou menos, não, cara, isso aí vocês roteirizaram, isso aí é um, é uma história fictícia, né, daria bem, uma boa história fictícia, a história do André, se fosse fazer um filme sobre o André, é uma boa história, cara, são os cineastas aí, que quiserem fazer o filme, mas também tem aí, ó, que interpretaria o André? É, né, então, nossa, essa é, não, não precisaria nem ser o André, cara, poderia ser, tipo, baseado na história do André, como foi o Rockstar, né, que é baseado na história do Hiper, o Hiper Alves, né, Alves, né, então, cara, eu acho que, poderia ser, né, então, pegar essa história, que é uma história fascinante, dar um roteiro muito bom de filme, né, então, eu me fascino muito editando o documentário, porque eu falo, cara, a gente conseguiu fazer isso daí, de ter comédia, ter tristeza, ter coisas que ninguém sabia, coisas que pessoas não sabem quem é o André, acaba, mas como esse cara fazia isso, né, a gente tinha muito isso nos cinemas, onde a gente exibiu, de pessoas que não faziam ideia de quem era o André Matos, que ficaram impressionados com, como ele lidava com as coisas, meu, esse cara, como é, como assim, entendeu assim, então, é, muito legal isso, porque, é, pô, a gente, todo mundo fala que o filme, esse primeiro filme tem 100 minutos, fala que tem meia hora, todo mundo fala, meu, pra mim é meia hora, a gente tava no municipal lá, o negócio, sabe, impacta tanto, que foi emocionante, né, e você não fez esse trabalho, sozinho, basicamente fez, mas você teve, o Tiago Mauro, que trabalhou na rua, sim, alguns anos, ajudou o Renato Villegas, trabalhou com o seu, o Patrick, ajudou, quem, assim, o que que eles fizeram, pra te ajudar, assim, porque, sozinho, você até contou que ia pifar, não tem como, cara, você fazer um negócio desse tamanho, sozinho, né, então, várias etapas do documentário, eu tive pessoas, que o que é o mais legal, são pessoas que, cara, estão fazendo pelo André, né, não pelo dinheiro, não por aparecer, não por, o dinheiro não tinha, não tinha dinheiro nenhum, nunca paguei ninguém, todo mundo que fez comigo, fez por amor, porque o dinheiro não existia, né, a gente não pegou, lego anê, nada, a gente não tem, nada, entendeu, assim, então, o Renato foi amigo do André também, ele tem uma produtora, então, ele ajudou com a parte de vídeo, luz, som, pessoal, pra poder, né, organizar a equipe de filmagem, tudo mais, teve comigo em todas as filmagens, nunca me abandonou, né, teve o Thiago Rao Mauro, que, quando eu fui fazer, eu não sou jornalista, então, quando eu fui fazer um documentário, eu precisava de um jornalista comigo, né, pra desenvolver pautas, desenvolver, é, conseguir marcar com as pessoas, porque o Thiago é um cara que, como você disse, trabalhou na Rua de Cruz, trabalhou em um monte de outros lugares, e tem um conhecimento legal das pessoas, e é muito fã, e é saber fazer as perguntas corretas, então, o Thiago me ajudou muito nessa pré-produção, né, de fazer toda a parte de gravação, Renato, agora, a gente tem o pessoal que faz o pós-produção, que eu chamo como pós-produção, que é divulgar o filme, né, tem as meninas das redes sociais, a Priscila e a Silvia, que ficam, né, divulgando, todos os dias fazendo posts nas redes sociais, pra divulgar o filme, né, que não tava comigo lá atrás, no começo, mas, que são essenciais, eu não consigo fazer isso sozinho, você entendeu? Então, eu tenho pessoas incríveis, a Road Crew que tá me ajudando demais agora, com o aluguel do filme, então, eu sozinho, cara, eu já tinha desistido há muito tempo, né, então, é primordial. E aí você pegou um ponto aí, que eu acho que é uma oportunidade interessante, de você contar pra galera aí, porque muita gente acha que fazer uma produção de um filme, você tá nadando em dinheiro, você é, as pessoas acham que você tá lançando, ou uma série na Netflix, ou alguma coisa desse jeito, e fazer uma produção independente, é quase um convite a perder dinheiro pelo ralo, né, porque é muito duro. Então, é legal você contar um pouco, pra galera, o trabalho que dá, o tanto de obstáculos jurídicos que você tem, o tanto de trilhas que precisaram ter os direitos liberados, né, e quanto exige de negociação, o quanto exige de pessoas que você tenta comprar 20 segundos, 10 segundos de uma trilha incidental que aparece no fundo de uma cena, e o cara negocia com você como se ele estivesse te vendendo a música pra um comercial da Coca-Cola. É isso, são partes da produção que eu, pela minha experiência, por ser, esse é o meu primeiro filme, né, eu não conhecia, eu trabalhei bastante em produtora, fiz bastante comercial, fiz bastante videoclipe, fiz bastante, até trabalhei em produção de documentários também, só que eu não trabalhava na parte administrativa, né, e pra isso na produtora tem a parte administrativa, no meu filme eu tô cuidando de tudo, sozinho, eu não tenho um setor administrativo na minha casa, porque foi tudo feito na minha casa, eu não tenho setor, sou eu, sozinho, então assim, eu me deparei com esses problemas quando a gente tava, para ser lançado o filme, né, o filme, pra quem não sabe, a gente teve, é, antes de pagar todo, obviamente, a gente pagou o que tinha que ser pago, que é o registro, né, você precisa, pra ter um filme lançado no Brasil, você precisa ter um registro no órgão que regulariza a Ancine, né, você tem que ter um registro lá, de produto brasileiro, e um CRT, que é um registro do filme, né, fora isso, o filme precisa ir pra Brasília, pra sair a classificação indicativa do filme, tudo isso, tem um custo, é, é imposto, e coisa que você, as pessoas acham que, ah, o cara fez um filme lá, filmou, não sei o que, editou, botou no YouTube, tá aqui todo mundo vendo, tá tudo lindo, maravilhoso, e não é assim, é um filme, não é um, um, uma entrevista, não é uma, uma, uma coisa, né, jornalismo filme, que conta uma história, que, né, que a gente quer levar pro mundo inteiro, não é um negócio, né, uma entrevista, uma simples entrevista, né, então, é, é diferente, né, é a mesma coisa que você comparar uma, uma, uma revista com um livro biográfico, não, você tem uma entrevista, entre ele, não é tudo, né, então, assim, é, as pessoas confundem um pouco, fala, cara, você complicou muito as coisas, não, cara, eu fiz as coisas da maneira correta, que tem que ser feito, é um filme, e ele tem um, 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 um tamanho, né, e uma grandiosidade de um filme, então, tem que ser tratado como um filme, e a gente pagou todos esses direitos, e aí, começou a vir esses negócios, direitos autorais, óbvio, né, era meio óbvio, mas, hum, você tá envolvido com tanta coisa, você acaba não, né, não se ligando nisso, né, até, a gente podia ter, teve até problema com algumas cenas que pareciam marcas, né, marcas em palco, em alguma coisa que tinha marca lá, que a gente não pode mostrar a marca, você entendeu? Então, vincular a marca, porque ele, entendeu? Você entendeu? Então, assim, a gente teve vários problemas, cenas que a gente teve que cortar, mas música, obviamente, não tem como a gente cortar a música, né, o filme é um documentário musical, não tem como, vamos tirar as músicas, então, não, tem que botar, no primeiro filme falou da Living for the Night, vamos mostrar a Living for the Night, o segundo filme vai falar da Carry On, vamos mostrar a Carry On, porque não é todo mundo que sabe qual que é, né, e todo mundo quer ouvir a Carry On ali na hora que tá sendo falado da Carry On, então, a gente não sabia a burocracia que tinha em cima disso, né, a gente foi atrás, obviamente, com as, atrás das editoras, responsáveis pelo, 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 direito daquelas músicas, pra saber, e aí, como funciona, como nós vamos, contratamos um advogado, uma advogada pra fazer isso, ela foi lá, e fizemos todas as negociações, e veio a conta pra gente pagar, uma conta gigantesca, obviamente, porque, pra eles, pouco importa, se é um filme independente, nacional, sobre o André Matos, é, ou com músicas até do André Matos, pouco importa, não tem essa, ah, mas a música é do André, cara, quem manda ela a música, não é não, a partir do momento que tem uma editora envolvida, tem o Etermádio ali, entendeu assim, ele pode abrir mão, o André Matos pode abrir mão de receber, é, eu não quero receber porque é do meu filme, tá bom, mas a editora precisa receber, então você precisa pagar todo o montante, pra editora pegar a parte dela, e pagar o André Matos, entendeu assim, então a gente precisa ter um dinheiro pra pagar, e nesse primeiro filme, praticamente, é, se for o caso de voltar pra, pra família do André, né, o dinheiro ótimo, mas nesse primeiro filme, teve outras pessoas envolvidas, né, não só o André, né, porque se voltasse pra família do André, eles aplicam no próprio filme, né, que é nosso, entendeu assim, agora eu não posso exigir que um compositor, sem citar nomes aí, vários compositores de outras músicas, tanto nacional como internacional, que estão no primeiro filme, a gente fala, ô cara, pô, é um filme internacional, aí dá sua parte aqui pra nós, não posso fazer isso, o cara, e não é justo, né, é, o cara da editora me contou um negócio que eu posso contar facilmente pra vocês, por exemplo, eu tô exibindo um filme num cinema, certo, eu vou lá na sua cidade, lá em Recife, exibir esse filme, cara, a companhia aérea que tá me levando até Recife, tá ganhando, o hotel onde eu tô hospedado, tá ganhando, o Uber que vai me levar pro lugar, tá ganhando, o cinema tá vendendo pipoca, tá ganhando, o Uber que levou todo mundo pro cinema, assistir meu filme, isso tá ganhando, porque o compositor da música que tá no filme não tá ganhando, você tá entendendo? Mentira. Todo mundo que tá ali envolvido com o filme, tá ganhando, e não é justo, entendeu? Porque aonde o compositor, o que ganha pão de um compositor é a música que ele compôs, cara, aquilo, e tá certo, não tá errado, entendeu? Não tô falando, as pessoas veem isso, como a banda lá, X, ou o compositor X é um filho da puta querendo cobrar do, 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 não, 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 eu que seria, se eu não quisesse pagá-los por estar usando, quer dizer, se eu vou no restaurante comer e é do meu amigo, eu não posso exigir que eu vou comer de graça com o seu amigo do carro, Ah, teve algum ensinamento grave? De coisa que você queria e não deu certo? Cara, é muito difícil isso acontecer, né? É, o famoso assim, pagou, ok, mas tem, tem, a gente não teve, mas tem casos que se o compositor se negar que a música esteja no filme, assim, é possível, né? Mas a gente não teve, então a gente teve todo esse, esse, esse gasto inesperado que a gente teve, graças a, a nossa vaquinha que a gente tinha, graças a um box que a gente tá lançando, que a gente tava fazendo em pré-venda, a gente tinha esse dinheiro em caixa, pra poder pagar isso daí, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente só tinha nas primeiras exibições pelo Brasil e do municipal, só o registro da ANSI. A gente tinha uma, não vou dizer licença, porque licença, a gente tinha um, um, um acordo de cavaleiros entre nós e a gravadora, que a gente iria pagar aquilo, mas a gente não tinha dinheiro, porque não tinha. Então, assim, a qualquer momento, se a gravadora quisesse bloquear o filme, ela poderia chegar no cinema, lá na porta municipal, com o oficial de justiça, ó, esse filme não pode ser exibido, porque tem direitos autorais que não foram pagos, entendeu? Todos os lugares poderiam ter feito isso, só que a gente teve um acordo, pelo fato do André, também ter músicas nessas editoras e tudo mais, um acordo entre cavaleiros. E, obviamente, quando a gente começou a comercializar o box, fazer a pré-venda do box, nós vamos pagar na hora. Eles. Foi o primeiro que a gente pagou, foram eles. Primeiro, o primeiro pagamento que a gente recebeu de venda de box, foi pra pagar todos esses pessoal, todos eles receberam. Todos os... A gente recebeu. E acabou o dinheiro. Entendeu? Por quê? A gente tem mais... Agora, no segundo filme, vai ter que fazer a mesma coisa. Vai ter que registrar o filme, porque é um outro filme. É um outro. É registro, na Ancine, registro das músicas de direitos autorais, pagar, advogados. E todas essas coisas tem que ser feitas por um advogado. Todos esses trâmites, Ancine, editoras, não sou eu que ligo lá. Tem que ter um advogado no meio. Pra ele analisar os contratos, ver se tá tudo certo, tudo na lei. Entendeu? Então, tem os honorários de advogado também. Então, são esses percaços que a gente não sabia que tinha que ser feito. Quando a gente tava fazendo o filme. Mas e aquele papo de gente que fala assim, Ah, meu, põe no Netflix. Tem muita gente que acha que é só põe no Netflix. Não, eu já li comentários em postos nossos falando assim, Ah, você tá passando por isso porque você foi burro. Por que você não colocou no Netflix? Isso aí é tudo mais fácil. Cara, não tá no Netflix porque a Netflix não quis. O filme é desse jeito. Eu adoraria que o meu filme estivesse na Netflix. Eu adorei que o meu filme estivesse em todos os lugares. Netflix, junto com a Road Blue, junto com a Amazon, passando na Globo, passando na... Eu adoraria, cara, porque muita gente ia ver o filme. Esse é o intuito do filme. Que as pessoas verem. Não sou eu que tô segurando, eu não quero. Não, eles não quiseram porque acharam o filme muito segmentado, muito direcionado pra um público muito específico. Então, eles acharam um absurdo também ter quatro filmes. Falaram, não, a gente vai lançar quatro filmes. Seu. Você vai lançar um só. Então, o que a gente combinou com, não só com a Netflix, mas com vários desses grandes. O que a gente vai fazer no final, depois que a gente lançar os quatro, um edit pra eles. Uma versão pra eles. Então, vamos ver. Mas você não vai ver essa versão que tá na Road Crew, você não vai ver. Você não vai ver na Netflix, eu garanto pra você. Pra quem não sabe, é só acessar o site da Road Crew, roadcrew.com.com.br, André Matos, tem todas as informações, como você faz pra alugar o filme, tem o tempo, você tem... Vários bônus. Tem vários bônus. Bônus exclusivos. Bônus exclusivos. Você tem o tempo pra assistir o filme, depois você recebe o código, aí você tem até 72 horas, que é um aluguel. Como se você tivesse ido na locadora de sexta e devolver segunda. E se você fosse hoje, que a gente tá gravando numa terça-feira, se você fosse hoje, alugasse um filme de lançamento hoje, tem que devolver amanhã. Amanhã, é. Tem que devolver amanhã. É como um aluguel dentro da própria Amazon, pra streaming ou um aluguel dentro da Apple. A partir do momento que você faz o pagamento, você tem aí essas 72 horas pra você assistir o filme aí. Mas eu acho importante trazer esse ponto aí, porque, assim, é legal a galera, né, que tá assistindo, quem ainda tem alguma dúvida, entender esse ponto de que, cara, por que não tá numa Netflix? Não tá numa Netflix? Se a Netflix tem um conceito muito mais mainstream, muito mais pra todo mundo. ainda é um conteúdo nichado, quem sabe a hora que terminar os quadros, virar um único filme, ela possa tá lá? Ou a galera que acha que você vai colocar no YouTube, ah, publica no YouTube, né? Ou a gente fala muito sobre os haters, eles existem, claro, mas é aquela coisa do tipo, pô, seu mercenário, você tá cobrando uma coisa. Então, é dinheiro. Pra fazer bem feio... E esse valor, que as pessoas reclamaram muito do custo do valor, é um valor praticado no mercado. A gente não tá sendo desonesto com ninguém. E o outro, é um valor que vai ser revertido pra você assistir os outros filmes. Porque a gente precisa pagar tudo isso que a gente acabou de discutir aqui. Vamos pegar esse dinheiro pra pagar o segundo filme. Aí no segundo filme, vamos fazer a mesma coisa pra pagar o terceiro, e assim vai. Você entendeu? Se não, não tem como. São burocracias que estão além da minha vontade. O meu trabalho, o trabalho do Renato, o trabalho do Thiago, o trabalho das meninas das nossas redes sociais, eles não estão recebendo nada por isso. A gente, o que a gente pode fazer sem cobrar, sem botar a nossa parte ali pra poder elevar o valor, a gente tirou. Agora, tem coisas que são inevitáveis. A gente quer a burocracia. Eu acho que o que resume o estudo é que existe uma diferença entre você não ganhar dinheiro e você pagar pra fazer. Ninguém vai ganhar dinheiro, mas os custos precisam ser minimamente cobertos pra gente poder ter um negócio. Quando você vê um evento grande, dando um exemplo do evento mega, que é o Live Aid, por exemplo, é um exemplo, é um evento gratuito que é pra promover a doação pra uma ajuda, né, cabível ali. Como tem várias outras festivais grandes que são pra... É gratuito. É até transmitido online pro mundo inteiro. Vocês acham que todo mundo que tá trabalhando pra fazer aquele evento ali não tá cobrando? Mas... Porque tem, cara, o cara que tá fazendo a transmissão tá lá trabalhando, o cara, o técnico que tá empurrando, trocando as bandas tá trabalhando, a companhia aérea que tá levando as bandas pra aquele país que onde ele vai tocar tá trabalhando. Então, sabe, tem tudo, né, tem um custo, né, tudo tem um custo e a gente precisa pagar esse custo. Se você não tem como pagar esse custo, não acontece. Então, por isso que o filme foi atrasado de março pra mais pra frente. As pessoas falam, ah, meu, pô, ele prometeu o março. Prometi, mas... Entendeu? Até aí, a gente... Passou... Justamente por uma inexperiência minha, a gente passou por esse problema dos direitos que a gente teve que pagar que a gente não contava com esse valor. E não é um valor pequeno, é um valor enorme, né, as pessoas pensam, mas peraí, vai pagar direito, mas quanto custa? Quanto custa, né? Porque custa caro pra caramba. Caro pra caramba. E não é uma música. O primeiro filme tem, se eu não me engano, 15 ou 20 músicas. Você entendeu? Então tem que pagar de cada uma. Voltando a falar um pouco do André aí, conta, assim, o que que você acha que vai ser mais surpreendente, assim, alguma coisa do André, seja profissional ou pessoal, o que que você mesmo, já conhecendo o André, viu nesse material todo e falou, isso aqui é novo, isso aqui eu não sabia ou a maioria das pessoas não sabem ou que revelação que você sentiu? A gente tem bastante revelações profissionais, né? Como histórias que todo mundo ouviu por cima, né? Na época, na época do Angra, de, né? Briga com o integrante e tal, a gente tem isso que eu, né? Na hora que a gente perguntou pro André aí, ele abriu pra todo mundo e os outros também abriram coisas que nunca abriram pra ninguém que eu me surpreendi, que eu falei, isso eu não sabia, entendeu? assim, então tinha muita coisa pessoal que as pessoas, que o fã mais quer ouvir são essas coisas profissionais, né? E tem muitas coisas pessoais também, o fato dele, né, que tá no primeiro filme dele ter aprendido a ler sozinho, sempre em escola, cara, um joguinho de dados, entendeu? E ele tinha um jornal, um editorial, tudo, que inclusive, eu estive na casa do André, lá no apartamento onde ele morava, com o Econ, umas duas, três semanas atrás, a gente foi pegar um material lá que a gente vai usar pro filme, e a gente achou uma pasta com esses jornalzinhos, que ele batia na máquina de escrever, cara, com, sei lá, sete anos de idade, entendeu? Assim, cara, com edital, batalha com edital, ele fazia, ele botava assim, ele fazia a foto, ele via o jornal, porque o avô dele sempre leu muito o jornal, toda manhã era ritual de ler o jornal, então ele via o avô dele, então ele via, o avô dele mostrava pra ele, então você vê aquelas matérias que tem só letra aqui, assim, uma fotinha aqui ilustrando aquela matéria, então ele não tinha a foto, obviamente, então ele fazia o desenho, aí aqueles desenhos de criança, sabe? O bonequinho assim com uma pauzinha, cara, é sensacional, então, aqui, essas coisas me surpreenderam bastante, você vê o André Matos, André Matos, André Matos, tem uma história interessante que o André, quando ele sai do Viper, vai estudar, aí quando o Viper já está estruturado, vamos dizer assim, com o Pitch cantando, já está tudo pronto para fazer o Evolution, o André pede para voltar, e aí a banda que fala, pô, velho, mas aí você está atrapalhando o rolê demais, que é isso aí, cara, vou fazer aqui um exercício hipotético, o que se o André tivesse voltado para o Viper lá, como que vocês imaginam que essa trajetória teria... Isso é que ele adora o Evolution agora, é... Não, e a gente achou na casa do André, pegando esse gancho, nessa vez que eu fui, agora, duas, três semanas atrás, a Advanced Tape, quem não sabe, a Advanced Tape é aquela fita com a primeira mixagem num disco que a banda recebe para ouvir como está ficando, na casa do André, um Advanced Tape do Evolution, que acho que os caras deram para ele, assim, aqui, mandaram não só para a banda, mas a banda mandou para o André, aqui, o nosso novo disco. Então, você vê, ele acompanhou, ele falou para mim que ele acompanhou todo o Evolution, ele ouvia os discos. Eu nunca tive essa conversa com o André, eu tive duas vezes na vida junto com ele, só não tenho nenhuma história com ele, mas ele já falou publicamente sobre o quanto ele gosta do Evolution, o quanto ele gostaria de ter gravado o Evolution, a própria Spreading Song depois de ele ter feito como uma das últimas gravações, mas... E, assim, uma vez eu fui viajar com o Viper, eu trabalhava com o Viper em 2005, mais ou menos, fui viajar com eles e a gente, num show, lá em, acho que Presidente Prudente, se não me engano, o André ia fazer uma participação, o produtor do show trouxe o André também para fazer uma participação, obviamente, o André não estava na banda, era o Ricardo Bote, o vocalista do Viper nessa época, e aí o André cantava as três, quatro músicas lá, e quando faltou no set, umas duas ou três músicas, eu fui no camarim falar ao André, duas músicas, uns dez minutinhos você entra, ah, tá bom, tá bom, tá bom, ele falou, mas deixa eu ver quais são as músicas antes para eu me localizar aqui, aí, uma antes dele entrar era a The Spirit in Soul, ele, cara, eles tocam The Spirit in Soul, cara, eu amo essa música, falei, mas porra, sério, André, eu amo essa música, ele falou, cara, será que se eles se incomodariam se eu entrar, tinha um teclado, se eu entrar no show e fazer o teclado dessa música, será que eles se incomodam? ele falou, agora não tem como perguntar para eles, mas você que está com eles, aí você acha que eles se incomodam? ele falou, acho que não, acho que a nota é feliz, mas você sabe as notas? ele falou, cara, maestro, né, cara, eu vou sentar lá e vai sair, vai sair, e cara, ele não só fez o piano ali junto, ali com eles tocando, como ele fez os backings, então ele sabia a letra, você entendeu assim? É a prova de que gosta. Cara, e aí, e os caras da banda me impressionaram, o que o cara está fazendo, cantando uma música de uma época que não é dele, sem combinar, você entendeu? Então, a gente tem muito disso, para quem está assistindo a entrevista e não está muito envolvido com isso, achando isso daí, ah, mas isso é bobeira, não, é, isso é uma prática em bandas de heavy metal, que o cara que entra depois não canta as músicas do disco anterior, é muito raro, né, batalha? É difícil. É muito difícil, você não pega, sei lá, o Ozzy cantando músicas do Dio, até por isso que, né, nunca, nunca, você não vai pegar, sei lá, um outro exemplo é, o Gillian cantar músicas da época do Joel and Turner. A própria frase do Ripper totalmente escapada, não é, exato, por isso que a gente aplaude o Bruce Dickinson por ter abraçado a era, exatamente, isso é raro, entendo, ele estromou, ele cantava música antiga, cantou, exato, entendeu, então você vê que, que, né, o André ouvia, e na humildade dele, eu gosto da música, eu gostaria de cantar, e aí ele sempre teve isso, e aí quando o Viper voltou, né, com o André, fez o Reunion, eu falei pra eles, cara, você tem que botar isso pra mim, só no set, cara, porque o André ama essa música, falei pra eles, e o André já chegou falando também, ele falou assim, cara, tem que ter Spreading Soul, e Rebel Manic teve também, teve Rebel Manic, teve Evolution, é, teve Coming From The Inside, teve vários que ele cantou, vários, Dead Light, ele cantou Dead Light, então assim, eu acho que assim, e o André me falou uma vez, quando ele estava já no Viper, aí nessa Reunion, que ele queria regravar o Evolution, que eles estavam pensando em regravar o Evolution, com ele, era esse que eu quis dizer, que eu falei, eu nunca tive coisa, mas eu lembro de ele falar do Evolution, sobre uma eventual regravação, eu não sei porquê, não, do disco inteiro, mas ele declarava muito, então agora que a gente está falando isso, agora vai chegar o momento aleatório, aleatório, só que como a gente está falando da carreira do André, eu não vou poder falar um e outro, então eu vou falar assim, você vai ter que escolher, Viper, Angra, ou Xamã? Eu tenho que escolher uma das três bandas? Ah cara, não tem nem o que falar, não sei se está para pegar aí, essa é a resposta, e por quê? Cara, porque não só musicalmente falando, não só musicalmente falando, mas cara, fez parte da minha adolescência, época que eu contei, eu ia muito ao Blackjack, era uma época que eu ia, já falei isso em outros lugares, eu ia ao Blackjack, como eu ia ao Olympia, como eu ia ao Palace, ver o, sei lá, o Yes, ver o Sepultura, ver o, a Sepultura Internacional, mas ver uma banda internacional, o Dio, no Palace, ou no Olympia, eu ia ao Blackjack, com o mesmo coração de moleque, de 14 anos, 15 anos, que eu não podia entrar, o cara lá, o japonês lá da porta, esqueci o nome dele, o Gorô, 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 você aqui de novo, moleque, ele me deixava, porque eu sabia que eu não ia aprontar, que eu não bebia, que eu ia lá só pra curtir a banda, então eu ia lá, cara, pra ouvir o som das bandas, de som próprio, nacionais, que eu tratava, cara, eu via o André Bastos, que hoje é um grande amigo meu, como um ídolo pra mim, como eu via o Bruce Dickinson, como eu via, o cara que era das músicas que eu ouvia, quando eu era moleque, eu ouvia as demos, e eu ouvia a música, e eu falava, o NASA do Skyscraper, pra mim era um monstro o cara, entendeu? assim, eu via o cara assim, como eu via, se eu encontrasse com o Kiko Loureiro, com o André, com o Kisser, entendeu? Então era um cara, que era um ícone pra mim, então, eu vivia muito essa época, de descobertas, e graças a Deus, em cima do Metal Nacional, eu ia muito em cima do Metal Nacional, foi quando eu descobri o Angra, que, ah, não, tem uma banda nova do André Matos, que era do Viper, aí, eu vou gravar pra você, e o cara me gravou, fez uma cópia da fita, né, porque não tinha, você não comprava, da demo, da demo, o Return Horizons, e eu ouvia aquilo, meu, o dia inteiro. Mas se eu fosse escolher um disco do Angra, vocês escolheram o Angels Cry? O Angels Cry, porque foi a hora que, a banda, saiu pro mundo, né, foi quando eu vi o primeiro show do Angra, que eu tava lá no ano, no lançamento do Angels Cry, entendeu, e eu, porra, falei, cara, isso mudou a minha vida, falei, caralho, isso aqui é nacional, isso aqui é, os caras no palco, a produção de palco, eu não via aquilo no Black Jack, né, porque era muito, né, não tinha como, e eu não tinha, esse, o máximo que a gente via de uma produção internacional, era o Sepultura, que era uma banda internacional na época, eles nem moravam no Brasil na época, né, então, é, ou quando alguma banda nacional legal, que a gente acompanhava, abria o show brilho, exatamente, que é uma produção melhorzinha, mas, cara, eu tava acostumado com aquilo ali, aí, quando eu vi o Angra, com aqueles palcos, com a capa do anjo aqui do lado, aquela banda, tocando daquele jeito, o André Matos, que era, porra, você fala, meu, o Bruce Dixon, cara, esse, não tinha nem como fazer isso no Black Jack, né, o cara não poderia nem andar no Black, no palco do Black, e você vê aquele cara correndo, subindo na bateria, e, cara, aquilo, porra, mudou a minha vida, né, e aí, eu comecei a, meu, ir atrás da banda, por isso que eu, óbvio que tinha que fazer um documentário sobre o André, sobre o André, porque eu vivi tudo isso, né, então, é muito mais do que um álbum, pra mim, o André's Cry, o Angra, é muito mais do que uma banda pra mim, é uma coisa que, meu, fez parte da minha vida, eu ouvi aquilo o dia inteiro, quando, eu tinha lá meus 16 anos, a 14, 16 anos, quando saiu o André's Cry, eu ouvi aquilo. E agora, vai entrar nessa parte, né, e você teve, assim, entrevistou todo mundo que você queria, ou teve gente que falou, você não conseguiu, ou então, não, meu, eu não vou dar entrevista nenhuma, ou então, que aconteceu algum problema. Cara, tiveram três situações, né, teve aquele cara que não quis, mesmo no primeiro contato, olha, não quero, porque eu fiz parte, eu sei, sei que fiz parte, mas eu não quero, não quero, não quero, não me sinto bem, não vou me sentir bem, não quero, não quero voltar no passado, não quero falar sobre mais esse assunto, teve esse grupo de pessoas, né, foram algumas pessoas, pouquíssimas, graças a Deus, mas foram pouquíssimas, tivemos um outro grupo de pessoas, de pessoas que, é, me falaram assim, cara, legal, mas eu não tive esse contato com o André, seria só pra eu aparecer, né, só pra eu estar lá no documentário, muito honesto, exatamente, eu falei, cara, mas você é um ícone do Heavy Metal, ou você é um cara que faz parte de uma cena, o Edu, hã? o Edu falasse? não, o Edu falasse que ele não se sentiu, ele não sentiu, é, também o Edu, é, isso, o Edu falou muito disso, e também ele não se sentiu muito à vontade, porque ele tem que tocar em assuntos da época que, que ele quase entrou no Angra, então, é, mas assim, eu respeitei, na hora eu não entendi muito o Edu, hoje eu entendo, ele tá numa outra fase da vida dele, né, uma fase de que ele quer se desvincular, ele viveu com o fantasma André Matos, grudado nele a vida toda, é, toca carry on, toca carry on na vida dele toda, cara, ele não, é, o negócio dele é, sabe, ele tava no Heavy Metal antes do André, até junto com o André, na cena, junto com o André, então, e falar que ele veio, que o André veio na cola dele e tudo mais, é, ele veio na cola do André, quer dizer, que é um fantasma na vida do cara, então, ele tá tentando se desvincular desse, até do próprio nome Angra, né, ele tá fazendo o trabalho dele, então, eu entendo a fase da vida do cara, eu entendo, totalmente, então, eu acho que o Edu, ele se encaixa nessas duas, duas, duas faixas, né, é, e, óbvio, nessa faixa de, que eu não, não, acho que não, 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 convivi com o André, eu nem escuto a música do André, nem conheço as músicas dele, eu acho que seria só pra eu aparecer, eu acho que não é justo, eu aparecer, então, tiveram esse grupo de pessoas que, né, infelizmente, não quiseram por causa disso, e teve o grupo que é o, que eu mais fico chateado, que é o grupo de que pessoas, de algumas pessoas que gravaram, perdemos um tempo, teve um investimento, que a gente teve que tirar do nosso pulso, com equipe, a gente falou, eu era no começo, desde o começo, falando que é um documentário, dependente, não tem dinheiro nenhum, então, dinheiro que, qualquer centavinho pra gente é muito, né, pra, então, a gente teve deslocamento no meio de uma pandemia, a gente tava no auge da pandemia, deslocamento de pessoal, é, pra ir pra um lugar, é, e foi até a casa dessas pessoas, expôs a família dessas pessoas também, e, e, cara, e elas, tudo gravado, o filme já editado, com a parte delas dentro do filme, elas pedirem pra tirar, elas falam que não, não querem participar, entendeu assim? Alegando o quê? Alegando que não se sentem à vontade, eu não, entendeu, assim, é, eu entendo, porém, é, 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 cara, fico chateado, é, eu, como documentarista, cara, vou, vou pensar assim, cara, como eu falei agora no começo, é o filme do André Marques, né, é, qualquer pessoa que não estiver ali, não vai descaracterizar, né, porque a gente tem, a gente entrevistou mais de cem pessoas, então não vai descaracterizar. Que nem você tá me falando, por exemplo, quando, é, sei lá, o Brasil Heavy Metal fez, não tem o Max, mas tem o Igor e tem o Andréas. Exatamente, então se a cultura não tá sendo retratada, é lógico que tá, lógico que tá, você não tem um, talvez o que todo mundo gostaria de ver. porque o cara mora nos Estados Unidos, aí tem as variantes, mas assim, esse de gravar aí, não quero mais. então, aí, aí, esses caras não, né, não, 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 e a gente, eu entendo como documentarista. É, ok, mas como fã, que eu sou, vocês também, cara, você não vê, ali, eu dou muito o exemplo do, do Homem-Aranha Novo, né, Os caras uniram todos os atores que fizeram os vilões do universo Homem-Aranha e todos os atores que fizeram os últimos Homem-Aranhas, né? Os que foram pra cinema e tudo mais, né? E fizeram um filme com toda essa galera. Se não tivesse um ali, o fã ia... Ia. Ia falar, pô, cara, mas não tem o fulano. Pô, mas não tem... Puta, cara, faltou. Ia ser perfeito se tivesse o fulano. Então, a mesma coisa. Eu, como fã, eu sinto falar, cara, pô, não, tá legal pra caramba, mas a história tá sendo contada. Tudo, não tá faltando nada. Mas, pô, né? O resultado final não tá manco com buraco. É, exato. É que, como você sabe que tais pessoas iriam mais legal se tivesse o aval, o depoimento, as histórias. Até, eu sou São Paulino, mas tem um documentário do Corinthians que não tem o Rivelinho e o Ronaldo. Por quê? Porque teve problema, cobrou dinheiro, alguma coisa assim que eu não sei. Mas não vai contar a história de um time porque não tem dois? E, cara, ó, livro, filme, música, são três coisas, além de outras coisas, que vão ficar pra sempre, cara. Né? A gente não vai estar mais aqui. Isso. O negócio vai ficar pra sempre. Vai. E, cara, esses caras vão ser apagados. Ninguém vai... Mas no filme lá do André não tem. O cara lá daqui 50 anos, daqui 100 anos ver o filme, vai falar, ah, o fulano lá... O fulano lá foi da vida do André. Tocou na banda ali dele, ali na... Tocou? Não. Não, não. Tem o filme do André ali que eu já assisti e lá não fala nada desse cara. Agora é isso. Não, então... O cara vai ser apagado, cara. É triste. Lá em 2018, quando você começou esse projeto, o André ainda vivo, o Xamã com a receptividade que teve naquela volta lá. O quão próximo... Não vou nem perguntar, inevitável, porque eu acho que era inevitável. O quão próximo, na sua opinião, você acha que estava uma reunião dele com o André? Cara, eu acho que não seria naquele momento, tá? Eu acho que o André se demonstrou interessado, né? Ele até comentou com... Acho que com o Luiz Mariucci, né? Ele comentou com o Luiz sobre... E aí, cara, como foi? Você tocou com os caras lá algumas vezes? E aí, como foi a sensação aí? Como tá fulano? Como tá ciclano? Como o Rafael tá? Não sei o quê. Ele se mostrou um interesse. Tá tirando uma sementinha. Exatamente. Então, se o cara perguntou... E também, eu acho que a nossa entrevista... Todos estavam lá, falaram isso, né? Que estavam lá nos acompanhando. Cara, a gente sentia que o André tava num divã. Ele tava ali, né? Lavando, soltando o que tava preso na garganta dele. E trabalhando a psicóloga. Então, aquilo também, acho que... Cara, ele lembrou de vários momentos, vários momentos engraçados com o Angra. Ele lembrou... Os olhos dele encheam de lágrimas, cara. Você viu que causava um sentimento no cara, né? O que ele passou com o Angra. Não é... Cara, eu não quero lembrar desse passado mais. Eu quero fechar isso na minha vida. Não, eu notava muito isso no André. Um sentimento. Quando ele contou um dos exemplos, quando ele começou a ir muito a fundo ao clipe da Time. O que eles passaram pra gravar aquele clipe da Time. Com o Pernilongo, com o Macumba no meio da estrada. Então, ele contava aquilo. Cara, você via no olhar dele. Que ele tava lembrando aquilo com... Sabe, foi um dia bacana na minha vida. Que eu tava com esses caras lá. E foi legal pra todo mundo. Sabe, ele contava os causos. Então, cara, eu acho que aquilo plantou a sementinha. Que foi... A gente gravou com ele em fevereiro de 2019. Logo depois, começou a ter uma parte ainda da turnê do Xamã. E aí, numa vez... Acho que foi o Luiz Mariúti que me contou. Que o André sentou do lado dele. No avião. E ele ficou perguntando. Falei, cara, e aí? Você tocou com os caras do Angra lá? E como foi? E aí? Não sei o quê. Então, eu acho que sim. Mas eu acho que o André não ia ser naquele momento ali, não. Ia passar mais coisas. Primeiro que ele tava programando ir pra lá, pra Suécia. Ele queria ir pra lá. Ele tava com saudade do filho. Eu acho que ele ia ficar um tempo lá. E ia acabar dando, coincidindo com a pandemia. Ia estar até agora lá. Porque pra quê que ele vai vir pra casa? Não pode fazer show. Ele ia ficar lá com o filho. Porque é o que ele sentia muito falta. O André estava muito triste nos últimos anos de vida dele. por conta da distância que ele tinha do filho. Então, eu acredito que ele não teria sido naquele momento. Até porque ele tava envolvido com o Xamã naquele momento. Tinha mais shows pra fazer. Tava se cogitando se fazer um single. Então, ele tava olhando pra gente. Então, eu acredito que sim, cara. Que ia rolar. Talvez agora, pra depois da pandemia, eles poderiam estar organizando isso agora. Ó, pô, vamos voltar agora, 2022. Mas não lá em 2019. Né? Tô falando agora, 2022, 2023. Talvez estaria programando alguma coisa pra fazer. Mas eu tenho, assim, absoluta, cara. Certeza absoluta. Que ia ser aquela turnê pra fazer aqueles shows e pronto. Sem gravar. Sem gravar, sem nada. O André não ia voltar pro André. Esse é um movimento natural. Porque ele passou esse processo de revisitar o Viper. Ele tava no processo de revisitar o Xamã. Né? Por isso que eu até... Faltou o André. ...com perto e não se era inevitável. Porque eu acho que... Acho que não era essa a questão. E ele tinha essa coisa de dar umas... Umas olhadas pra trás, né? Sim, sim. Até o próprio Virgo, ele, em algumas ocasiões, já tinha falado que era uma história ainda inacabada ou que merecia ser revisitada. Ou uma continuação. E eu acho, cara, que também ele talvez puder pensar no filho. Sabe? Ah, meu filho não viu. Né? Eu acho que... No Sepultura teve isso. Não sei. Acho que o Max deu uma declaração falando isso. que ele voltaria pra Sepultura para os meus filhos. Que os filhos deles não viram. Toda hora ele... Então, assim... Isso é até diferente. O cara pensa, né? Fala assim, porra, meus filhos ouvem meus discos. Tem vontade de me ver tocando aquelas músicas com aqueles caras e não tiveram essa oportunidade. Então, eu acho que... Eu acho que tem muito... Sabe o que tinha? Às vezes você concorda comigo. Tem ressentimento e mágoa e não ódio. Sabe por que eu penso isso? Se tivesse ódio do Angra, Ele não teria chamado a banda, aceitado a sugestão do Luiz, que a gente tava no dia, falou Xamã. Xamã era uma música do Angra. Se você tem ódio, você vai botar o nome de uma coisa que vai todo dia te remeter à sua ex. Banda, você quer distância, porra. Eu acho que ódio não. Ele tinha um ressentimento. E, cara, eu acho que tudo na vida poderia ter sido evitado. A gente poderia ter tido outros discos do Angra ou até o André ter voltado pro Angra. Não agora, mas antes. Se eles sentassem, eles... Isso eu falo não só pro Angra, mas pra todas as outras bandas, até o Sepultura. Sentado numa mesa, num lugar como esse fechado, só os quatro, ou cinco, ou seis, quantos caras tiveram. Sem empresário, sem hold, sem amigo, sem namorada, sem ninguém. Sentem aí. Se matem ou se resolvam. Poderia não ter rolado mesmo depois da conversa. Beleza, ó. Ok, ok. Não damos certo. Beleza, mas se sentaram. Não se teve essa conversa. Eu sinto isso porque essas pessoas que estão alegando isso, não sentiram a vontade de estar no documentário, não tiveram isso comigo. Eu tive essa... Cara, vamos sentar e vamos conversar. E depois que o negócio é feito, não vai ser... O documentário não vai ser feito outro. Não. Você entendeu? Como uma banda. Ah, pô, eu vou ficar aí sem falar pro meu orgulho, não sei o que, não sei o que. Ficar sem falar com a pessoa e aí daqui 10 anos, 15 anos, aí conversa e gravam disso. Aí resolveu. Agora o documentário não. Não vai ter essa segunda chance, cara. Então, assim, era sentar e conversar. Mas por quê? Põe aí, o que não te deixa à vontade. Qual é o problema? Vamos resolver isso. Só que não teve essa conversa. Entendeu? E acredito que nem vai ter. Você entendeu? Então, a cronologia dos quatro filmes, o primeiro foi até a saída dele ali do Viper, né? Que tem um começo que é o... Que dá um ganho, o final, perdão, a última cena dá um... Dá um gancho super... Todos os filmes vão ter isso. Todos os filmes vão ter isso. Cliffhanger, né? Exatamente. Às vezes quem tá vendo pode falar, pô, os caras já viram e não estão falando nada. Mas é lógico que é pra todo mundo assistir. A gente não dá spoiler. Mas sabe o que é mais legal? O mais legal é o seguinte, as pessoas que estão... A maioria, 80%, 90% que estão na sala de cinema assistindo o filme ou na sala da tua casa assistindo o aluguel do filme, elas ficam putas. Ah, mas elas já sabem o que vai acontecer. E o segundo... Esse é mais legal. O segundo filme, ele vai estar mais concentrado na década de 90, a história inteira até o final da... Até a implosão do ângu. A ideia é tratar de décadas, né? Cada filme... Aí depois fala do xamã e do início da carreira solo, mas é o seguinte, todos esses... os últimos... da última década... É, o último a gente quer fazer bem especial, né? O último vai ser o... Onde a gente vai colocar... Obviamente eu não vou dar a surpresa que a gente quer colocar, que a gente está planejando uma coisa super bacana, super emocionante. Ou seja, muito... muito babaca que não quis colaborar no primeiro, no segundo, ainda tem chance de se redimir, porque tem muito mais... Tem, cara. E a gente recebeu... De conteúdo pra fazer. E eu já recebi mensagem desse tipo de babaca. Tem gente que pisou na bola no primeiro e falou, cara, agora eu entendi o que você está fazendo e... Exatamente. Exatamente. Isso aconteceu muito, viu? Aconteceu muito. De receber direct no meu Instagram, de pessoa pedindo desculpa pra mim. e eu nem vi. É assim, eu vi uma entrevista recentemente, até no podcast do Rafael Bettencourt com as minas lá que eram do Big Brother, a Clara e a Vanessa. E elas falaram um negócio pra mim, falaram um negócio da entrevista que eu peguei muito pra mim. Quando elas saíram do Big Brother, elas saíram muito queridas. Elas tinham um fã-clube que era, se eu não me engano, o vigésimo fã-clube de fãs no mundo. De fãs. No mundo. Elas estavam acima do Justin Péu. Bieber. Sim, de gente grande. E elas falaram, porra, nós somos amadas pra caramba. Nós estamos top. E quando elas viam comentários, porque sempre vão ter comentários de pessoas vindo sendo pau nelas, elas falavam assim, elas ficavam putas, queriam rebater a pessoa. Porque você quer 100% de aceitação. Você não quer aquele 1%, 10% que seja, de pessoas com você. Você quer converter aquelas pessoas. Não, 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 peraí, você tá errado. E você não vai converter as pessoas. Se você querer, é pior. Então, eu comecei, depois que eu vi essa entrevista, a ignorar esses haters. Comecei a ignorar total. E, porque, vai ter sempre alguém descendo o pau. E aí, o fato de você ignorar esse cara, e na hora ele vai lá e faz exatamente o que você fez, assiste o filme, vê, entende o que é o filme, ele se sente mal. e ele vai lá e vem pedir desculpa pra mim. Teve um que veio pedir desculpa por ter assistido o filme de forma ilegal. Ele falou, cara, eu assisti o filme de uma forma ilegal, eu tô doando agora, meu nome é tal, eu tô doando na vaquinha, o valor que eu pagaria no aluguel, eu tô doando na vaquinha, porque eu me sinto no direito de pagar pelo que eu consumi. Você fez um trabalho muito bacana. Então, você vê, cara, eu não vou, né, esses haters, de repente, nem assistiram o filme, nem querem assistir o filme, só querem falar mal, né, ou até assistindo e querem falar mal porque gostam de falar mal, né, então, eu, graças a Deus, é uma frase até tua que você falou, enquanto tem dez falando mal, quando tem um falando mal, tem nove alugando entre dez. Então, e gostando. Então, eu vou preocupar com haters? Não vou, cara. Eu acho que vocês aí da Rua de Cruz devem ter também haters o tempo todo, uma revista com matéria. Quando é falando bem e um elogio absurdo, aí eu assusto. Porque é só supo. É pedido, primeiro é pedido. Quando que não sei o que, porra, você falou que você não... É pedido e depois é os reclamações, mas aí sempre tem. Ou quando faz pedido de coisa que você botou na edição anterior. Interior, já saiu. Mas assim, se fosse só, que nem por isso que eu falo, um tá falando mal e nove alugaram. O da revista tem o chato, só que tem os nove que compraram. Eu preciso falar que os caras, eles são poucos, mas são barulhentos. Isso acontece em todos os setores. Entendeu? Então, quando você tem, mesmo que seja uma minoria agrupada, batendo, 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 aquilo causa uma coisa, mas aí você olha e, pô, a gente trabalha com produção, com conteúdo, com marketing, com essas coisas, às vezes você faz a publicação de um conteúdo, aí você começa a ver lá aquela galera batendo, batendo, e você fala assim, cara, peraí, eu tenho 100 mil views, entendeu? E tem 200 pessoas batendo. É assim, é que 200 pessoas é o suficiente pra fazer um movimento que você fala, opa... Pra mim, uma tava sendo, uma pessoa já tava me fazendo isso. Exato. E assim, é legal falar, cara, que tipo assim, eu tenho uma visão na minha cabeça, quando eu vejo isso, esses comentários, eu lembro da... Vocês estavam lá, eu lembro da cena do municipal. Todo mundo me aplaudindo de pé, cara, de pé, que ali eu tinha medo. Quando eu subia ao palco do municipal, antes do filme, todo mundo, aquele municipal lotado, né, o meu filme, meu nome ia aparecer atrás ali, era meu. Cara, se aquilo, aquele filme não agradasse, eu ia estar ali a tomar uma vaia dentro do municipal geral. de fãs, da família do André, que estava lá, de amigos pessoais do André, de pessoas que tocaram com o André, e pessoas, celebridades da música, né, artistas lá dentro do municipal. Eu ia, cara, aquilo ia ser o fim da minha carreira. Eu ia voltar a fazer veterinária, ia voltar, sei lá, acabou, cara, não sirvo pra isso. Cara, mas esse era o meu medo. Na hora que o filme acabou, nós estávamos, eu e eu, atrás do palco, pra gente entrar, pra voltar, pra falar com a galera, falei, agora é um momento. Na hora que a gente tem essa cena que vocês falam, a gente só ficou ouvindo, na que acabou, você vê aquele, ah, geral, e aí sobe os créditos e acendem as luzes do municipal e todo mundo levanta de pé o municipal inteiro. Cara, então, quando eu vejo esses haters, eu lembro dessa cena. E não só do municipal, mas como de todos os lugares do Brasil que a gente levou o filme. A gente levou pra mais de 22 cidades no Brasil inteiro. A turnê do DOC. Cara, e de 10, de 22 cidades que a gente foi, pelo menos 20 me aplaudiram de pé, cara. Então, cara, você entendeu? Eu tava lá, eu vi, esse é o carinho maior. O feedback. Não desses caras que estão atrás do computador lá, que de repente nem são aquele nome que tá aparecendo lá, é um fake, né, que tá ali só pra bater em você. a troca de nada pra ver se você dá um espaço pra ele, um 15 minutos de fama pra ele e vai rebater com ele. Então, vou fazer uma pergunta difícil pra você agora. O que o André teria falado no final desse filme lá no municipal na hora que terminou? O que ele ia ter de falar de canto de ouvida? Cara, tipo, é, bom, é, eu, eu acho, né, acho não, tenho quase certeza, porque assim, acredita quem quer, é, eu sonho muito com o André, né, eu sonho muito com o André, muito, muito. E, cara, teve um sonho que eu tive umas duas semanas atrás aí, que eu, o Daniel me chamava na casa dele, falou assim, cara, vem cá em casa, pra você vir aqui em casa, vem aqui em casa, eu falei, eu vou na tua casa, eu fui lá, ele falou, senta aí, só tem uma pessoa que quer falar com você, aí sai assim do quarto, assim, o André de cabelo curto, assim, falou assim, ó, quer falar com você aí, quer te agradecer, mas assim, falou assim, eu falei, você tá vivo? Ele falou, tô, tô vivo e ninguém sabe, só você sabe, mas eu vim aqui pra te agradecer. E eu falo, você tá vivo, você tá vivo. Então assim, o que ele falou pra mim, assim, ele me abraçou e falou, obrigado. O André não era muito de palavras, né, ele só falava obrigado. Eu acho que isso ele faria comigo se ele tivesse vivo no municipal. Ele teria dado um abraço e agradecido por, né, eu ter feito o negócio sem, nunca foi meu intuito de criar polêmicas, denigrir ninguém dentro do documentário, estragar a carreira de ninguém, derrubar a banda que o André saiu brigado, ou a outra banda que o cara ficou com o nome. Cara, não, não é o meu objetivo isso, é contar a história. Contar a história e com as defesas de todos esses caras envolvidos também. Nesse segundo filme, que tem mais a polêmica Angra, a gente contou, cara, a gente não passou a mão na cabeça do André. E eu acho que ele apoiaria porque a família do André me apoia. Falar, cara, não passa a mão na cabeça do André. Mostra como foi. O André era imaturo, ele tinha no Angra vinte e poucos anos, cara. Você entendeu? Então ele errou bastante. Então tem que ser feito falar da verdade. Então eu acho que ele gostaria dessa sinceridade que eu mostrei, porque eu vivi, né, eu vi lá as coisas acontecerem. E eu perguntei, e questionei todos os caras sobre aquilo que eu vivi e eles me contaram a ela. A versão deles, né? Então a gente colocou a versão de todo mundo. Então a gente foi justo. O filme é muito justo. Então, eu sinto que ele não falaria muita coisa não, mas ele agradeceria por, meu, eu estar dedicando uma parte da minha vida, de todos os meus dias, para esse filme. Todos os meus dias, desde 2019, todos os meus dias tem uma parte do meu dia que é dedicada ao filme do André. Ou eu estou fazendo coisa com a empresa que está fazendo o box, conversando, fazendo reunião com eles, ou estou dando uma entrevista, como eu estou aqui, ou eu estou fazendo live, ou eu estou editando, ou eu estou recebendo material e digitalizando, ou respondendo e-mails de fãs. Todos os dias, eu estou fazendo alguma coisa para o documentário do André. Mesmo, eu peguei Covid, eu fiquei mal com Covid, mesmo com Covid, eu fiz live com Covid. Entendeu? Eu não parei em nenhum momento. Entendeu? Então, eu dediquei uma parte da minha vida a isso, estou dedicando, e só vou sossegar quando os quatro filmes estiverem lançados. Então, eu acho que ele só agradeceria, acho que o André era um cara muito difícil, o Batalha conviveu bastante com ele, de vir e te falar muito, mas o agradecimento dele, quando ele te falava obrigado, era de uma cidade... Obrigado, bicho. Era de uma sinceridade, assim, obrigado, bicho. Era de uma sinceridade absurda, cara. E a última vez que eu encontrei com o André, foi nessa entrevista que eu encontrei com ele, pessoalmente, óbvio, eu fui no show lá do Xamã que eles tocaram na Cova Vantes, que foi o último, eu estava lá, mas eu não encontrei com o André. Encontrei com o André em fevereiro, meses antes, na gravação, e cara, nunca o André se despediu de mim com um abraço, nunca. Nesse dia, antes de entrar no Uber, que ele chamou para ir embora, ele me deu um abraço e falou exatamente isso. Obrigado. Talvez por isso que eu tenho essa imagem do André, obrigado, sabe? Então por isso que eu acho que aquilo foi uma terapia para ele. Aquilo foi uma terapia. A gente ficou mais duas horas depois da entrevista na frente do estúdio conversando na rua, era um domingo, escuro, tipo duas da manhã, a gente na rua batendo papo. Eu falava para ele, André, bora, tá frio, tua voz que é aí, bicho. E ficava lá conversando sobre milhares de outras coisas, nada a ver com música, e aí eu insisti tanto para ele, falei, se você não pedir o Uber, eu vou pedir para você, cara. Aí ele pediu o Uber, o Uber chegou, só assim ele foi embora, porque se ele estivesse com o carro dele parado lá, ele ia ficar ali, E aí antes de entrar no Uber, ele me deu um abraço e falou, obrigado. Cara, eu tenho uma história curiosa, Danderson, você estava falando que você esteve com ele em fevereiro, né? Eu não conhecia o André pessoalmente, tinha estado uma vez com ele na vida, há muitos anos atrás, mais gente junto e tal, e aí tinha uma coisa que ficava me incomodando, que eu tenho o meu Teatro of Faith, o meu Soldiers, eu tinha uns LPs novinhos, o mesmo Deus de Moleque, desde Moleque, e eles estavam assinados por toda a banda, menos pelo André. E eu já tinha falado para o Echo, algumas vezes quando eu me encontrava com o Echo, eu falava, porra, velho, um dia eu preciso que você me conecte com o seu primo, eu preciso assinar aqueles discos e tal. Em dezembro de 2018, seis meses antes de eu morrer, ele teve aquele Metal Singer, eles foram junto com o Hugo, o Hugo White, e o Blaze Bailey, não foi? E o Blaze Bailey, isso. Na manhã daquele show, eu mandei uma mensagem para a Elisa, mulher do Echo, que a gente trabalhava junto, Elisa, eu vou nesse show hoje à noite, cara, posso levar esses discos lá, quebra esse cigarro? E aí ela falou, vou botar seu nome lá na porta. Fui, levei minha mochilinha, acabou, fui lá no Meet & Greet, fiquei trocando uma ideia, falei, vai com o Echo, com o Alice, pô, como é que tá? Ele ficou um tempão, assim, porque faz aquela fila do Meet & Greet, mas como eu falei com ele sobre parentes em comum, e tal, e aí ele meio que saiu, a gente ficou trocando uma ideia, e ele autografou os discos para mim, eu fechei os meus discos do Vitor com os autógrafos, e eu me lembrei, porque você estava contando da última vez, não comparando, claro, mas foi também numa última janela de oportunidade que teve, porque correria o risco de eu estar, óbvio que não é sobre isso. Ele ficou incrível no papo, ficou super feliz, eu falei, cara, tô com esse negócio aqui mais de 10 anos correndo atrás de você, faltava só você, tipo coleção de figurinha, né? para completar o álbum, ele falou, não, agora está resolvido, e ficou, tem coisa que deixa triste, por exemplo, eu não fui nesse do Avantez, com o Xamã, assim, ah, mas isso aí eu vou ver depois, fiz a mesma coisa, já vi desde o primeiro dia, olha aí, fiz a mesma coisa, amigos, fora, não fui, não fui, sabe, mantei o Xamã. Pois eu vejo, sabe aquele depois, mas eu fiz uma coisa parecida, nesse dia, porque, eu estava com um amigo, acho que, talvez, um deus, Marquinhos, que trabalha na Jack Daniels, né? Ele me convidou para aqui, Marcos, sim, ele me chamou para ir para o camarote da Jack Daniels, depois do show do Xamã, né? Eu assisti o Xamã e é 90, ele falou, vamos subir lá com a gente, lá, o Hugo está lá, vamos lá, não sei o que, e a gente subiu para o camarote da Jack Daniels, e eu falei, pô, vamos lá, será que o André vem? Queria falar com ele, porque eu precisava falar com ele, que eu tinha mudado para o documentário dele, que eu não tinha certeza se a assessora dele tinha passado para ele, né? Então, eu tinha, eu tinha, eu falei, meu, eu já converso com ele, está tudo bem, né? Ele falou, vamos falar assim, ele aparece lá, porque o Hugo está lá, aí eu subi, e nada do André, nada do André, não do André, e eu tinha acesso ao backstage, naquele show eu tinha acesso ao backstage, e aí, uma hora, entrou na minha cabeça, cara, vai lá falar com o André, vai lá, ele está lá no backstage, vai lá falar com ele, e eu fui, cara, eu falei assim, meu, vou lá falar com o André, cara, ele não vai subir aqui, eu vou lá falar com ele, aí eu entrei no backstage, na hora que eu entrei, encontrei com o Rona, que é o, que é o Hold do, 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 do Xamã, né? Aí o Rona, tá, não sei o que, pô, cadê o André? Puta, cara, acabei de colocar ele no, no carro ali, no Uber, foi embora, tá vendo? Meu, deve estar ali na esquina, cara, eu acabei de colocar, e eu não consegui pegar ele por, assim, segundos, segundos, e foi a última chance que eu tive, de conversar com ele, depois eu falo, tá bom, deixa, eu não tava lá, como eu acabei de falar, mas, vocês sabem, algum motivo do André, não ter participado do show do Vantagem? Não, ele participou, ele saiu, não, ele participou, ele participou, então, então, eu que entendi, não, ele participou, então, foi logo depois, logo depois, ele participou e já saiu, exatamente, ele saiu do palco, na hora que ele saiu do palco, eu fui atrás dele, entendi, aí, ele saiu do palco e entrou no carro, foi embora, ele participou, participou sim, e foi, foi incrível, né, foi incrível, foi incrível, foi a despedida, Topias eram muito amigos, né, também, então, a gente falou em despedida, eu queria encerrar, primeiro, lembrando, inscreva-se no canal, aperte o sininho, você falou que o André ia falar, obrigado, fala alguma coisa pro André, é, puta, cara, isso, você me quer, né, boa, bom, cara, falar pro André, cara, se tivesse que falar por ele, obrigado, André, obrigado por você ter existido na minha vida e de tantas outras pessoas, é, se eu pudesse encontrá-lo hoje, né, encontrá-lo ele, ou, né, espiritualmente, ou fisicamente, fisicamente, infelizmente, não vai ser mais possível, mas espiritualmente, eu falaria pra ele, cara, você não tem ideia de quantas pessoas amam você, e o quanto você deixou um vazio aqui na história da música, não só do heavy metal, mas a história da música, você era um maestro, você era um músico completo, então, não falo só ao heavy metal, você tinha muito a fazer, e agradeço por você ter mudado a minha vida, e mudado a vida de muita gente que você nem imagina, de quanta gente você mudou a vida, e vai mudar ainda a vida de muita gente, porque as pessoas ainda vão conhecer você, você vai ficar aí pra sempre, com a tua música, com esse filme, com a sua história, então, eu te agradeço muito por você ter existido, e acho que eu só tô aqui agora, por causa de você, muito obrigado, André, muito obrigado. Valeu, obrigado Anderson, pela presença, Tose, depois dessa, nos despedimos, Anderson, parabéns, valeu mesmo, parabéns pelo trabalho, Hercúlio, sucesso aí, estamos super ansiosos, para os próximos, e a gente tá pensando, muita coisa legal aí, para o lançamento do segundo, depois do terceiro, mandem ideias para a gente, a gente quer fazer, mais ações, com o Logi Clube, para ajudar, levar esse conteúdo aí, para mais pessoas, e eu peço para as pessoas, também se inscreverem lá, nos nossos canais, também lá do documentário, qualquer lugar, você acha a gente, como André Matos Doc, André Matos, com um T só, com dois, André Matos Doc, tudo junto, você acha a gente, Instagram, Facebook, e mais, e a gente vai estar sempre, botando novidades lá, para vocês aí, sobre o documentário, óbvio que, sempre que saem novidades, o Rodrigo está com a gente, nisso daí, até sempre aí, grandes parceiros aí, do documentário, obrigado aí pelo convite, valeu, obrigado, pelo espaço. Valeu, até a próxima, valeu, galera.